Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. Dr. Sérgio Lobo, neve infetado Covid-19 da Downey, neve a condição de saúde recuperado no da Downey, fila ou na banha residência, a funheta em tratamento e a sala isolamento Veracruz. E a entrevista com os jornalistas Zé Miene e a minha residência, Bidauacadiru um terça-semanane, atuí-lhe retam sintomas Covid-19, há nem são e semanas, me eram no colen. Nune e a loronça nulo ressinem, fulam, agosto, liba, transfere quedas da sala isolamento láane, mais beli o tia loron tolo, condição de saúde, a rua grave, nune transfere quedas mais fale e a sala isolamento Veracruz, torre cooperado. Artes Roam Saundano ,im알 relaxa l vere ondita, solta muito retrai e doram e doram. Onde pessoas estão passando dor. Se estão com eles, estão quase que loucoltas, assim que esus está na cabeça, mas não é consciente. Então eles cercam com o assalão. e fizemos 6.6 mil Kentucky. Então, quando nós nos filmamos, nós estamos no crime e estamos no crime Agora, quando estamos no crime, nós estamos no crime A gente está no crime ou na saúde. Às vezes, nós estamos nos filmamos Nós estamos no crime, esses animados são nos anjo, o ICU-HNGB Aqui temos que estarmos nos anos Porém a ser a ação dos vírus e ação dos vírus. Então a ser ação dos vírus, quando a ser a vírus vírus vírus, a ser a vírus vírus vírus, A gente não tem a ver a vírus vírus, mas não está um vírus vírus vírus. Então, em 15 anos, a gente tem um oxigênio e um oxigênio. A gente tem um oxigênio e ajuda a fazer o oxigênio. A gente tem que ir ao hospital. A gente tem que ter testes, a gente tem que ter PCR positivo. A gente tem que ter testes. A gente tem que ter sintomas de nervos. O Dr. Sérgio Lobo faz o tratamento e a sala isolamento em Veracruz. O Dr. Sérgio Lobo faz o tratamento e a sala isolamento em Veracruz.